Galera, do dia 1º ao dia 3 de março vai estar rolando um evento de fim de semana Onde esse evento vai estar aumentando em 50% a experiência que você ganha em missões E em 50% o GP que você ganha em todas as missões Então vai estar participando aí as fases de evento, o Quartal Dimensional As duas primeiras fases e a região da Edel e a do Veiga Então o desafio é que essas coisas estão entrando aí o buff de experiência Fiz até um teste, fui lá na Toa das Ilusões, no 30º andar Consegui pegar aí 241kk nessa ida aí no 30º andar Ou seja, é muita experiência, tá bom? Só que logicamente eu estava utilizando os itens de experiência Estava utilizando aqui o título que aumenta em 15%, o anel angelical Os dois brincos e ainda faltou aqui o set do circo Se eu tivesse utilizado o set do circo, ele completo Eu tinha pego aí mais 10% Então hoje é um ótimo dia para você estar farmando o Chaser Level Tá? Lá no 30º andar, que atualmente é o melhor andar para farmar é experiência Só que aí no caso você tem que ir em grupo, como eu fui aí, tá? No caso tem que ir em grupo 30º andar só compensa se você for em grupo E serve também para você estar farmando o GP, né? Também como eu falei, tá tendo aumento de 50% de aumento de GP Então no caso você for também na torre das ilusões Você vai ganhar também mais 50% de GP Nessa ida aí mesmo eu peguei um kk de GP Então é isso aí pessoal, eu espero que vocês tenham gostado E se curtiu o conteúdo, não deixe de deixar aquele like Para se ajudar no canal Para se querer receber mais conteúdos como esse Basta se inscreverem para ser notificado É só ativar o sinal do lado Então é isso aí Até a próxima aí Falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho